Amanhã pode vir buscar o docinho de marmelo. Desta vez ficou uma especialidade, correu-me mesmo bem. Então até amanhã. Até amanhã, obrigada. Boa noite. Boa noite. Já jantaste? Não, não me apetece jantar. Eu andei por aí... Sim, mas tu tens que te alimentar, homem. Eu andei por aí e calhou que passei à porta do Bernabé. E o que é que tu lá foste fazer? Teodoro, eu sei que não queres causar mal ao rapaz, mas o que ele te fez é de mais baixo que pode haver. O Bernabé não me fez nada. Isto é tudo invenção da cabeça do Jóquio. Não é. Eu confirmei com o Pompeu. O Bernabé tentou abusar de ti. Ah, valha-me, Nossa Senhora do Carmo. E tu foste lá ter com ele sozinha, suscita a acontecer alguma coisa? Eu só não me meti porque vi que tu tu vieste logo embora. E porque eu já decidi que vou tratar do caso de outra maneira. De outra maneira? Quando o Pompeu vier para o casamento, ele vai comigo ao posto a guarda e denuncia ao malandro do Bernabé. Não, não, não vai, não vai, não. Que eu não deixo. Eu não deixo que o Pompeu vá. Mas eu já te disse que tu não precisas de ter medo. Epá, eu já te disse que o Bernabé não abusou de mim. E lá está ela. Epá, tu não me estejas sempre, sempre a intrometer na conversa, porque senão eu não consigo dizer o que tenho para te dizer. O que é que tu queres dizer? Lá vai, tem que ser. Pronto. Honório. Eu e o Bernabé. O Bernabé e eu. Nós. Estivemos juntos várias vezes. Depois é claro que vocês estarão juntos. Juntos como? É, é mesmo dessa maneira que estás a pensar. É. Nós tivemos uma relação. Mas foi antes do noivado. Tu e o Bernabé? Sim. Tu e o Bernabé? Sim, Honório. Aconteceu? Tu e o Bernabé? Sim, homem! Sim! Eu e o Bernabé! Aconteceu! De novo! Esperinha! Já me vou... Ai, meu Deus! Obrigado.